Mais um mundo que você está tão delicado 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 Tão espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Em frente e de lado, por cima, por voz gemendo, batido AJ Raffis Ita fica de quarto rebola, gostoso rebola rebola faze o movimento so toma toma, toma de quarto no movimento Então toma, 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 é bola co-paum lá dentro Tacachota pra cá que não resista e tá de dentro Então toma, toma, toma de 4 no movimento Então toma, 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 é bola co paladento Tacachota pra cá que não resista e tá ditando Tacachota pra cá que Eu não resisto e tá de dentro V-ו К! Бук! B Aufi тому! Prendo Ju Vo ki-bu 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 ki- clothes! E aí DJ Raphis, tá estourado?